Olá pessoal, passo mais uma vez para agradecer a todos vocês que partilharam, a carteira já apareceu, estava no avião mesmo, um passageiro tinha sentado em cima, mas graças a Deus, o passageiro entregou a carteira, no assistente de bordo e a carteira já apareceu, obrigado por tudo, one love, todos que partilharam, estamos juntos, até a próxima.